Ele está preocupado com a meta-final, Ivan Dutra. Bom jogo, Ivan. Vamos lá. Muito obrigado. Vamos lá. O Ivan vai com 990 mil fichas. Para continuar com o fundo da mesa, ele que é de São Paulo, também Ivan, está em 4 lugares fichas. Ivan Vilma. O nosso líder é de 8 mil fichas. Vamos lá, Ivan. Bom jogo para você. Agora o jogador do Paraná, só que na cidade de Maringá, Flávio Nakatani. Nakatani. O guarda-final de 10 na mesa final está com 390 mil fichas. Agora é de Curitiba. O penúltimo em fichas, logo. Um pouquinho à frente do Flávio. Outro Flávio. Flávio Navana. E Flávio, vamos lá. Posição número 4 na mesa. Agora eu gostaria de receber com uma salva de palmas o Chico Jimenez na mesa final. O Juvenal, Santa Matareira, Tito Fertino. Vamos lá, Tito. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Foi, foi, foi. Foi, foi. E sambadinha do Tevez. Vamos, graças, que bateria está curta. Agora, na posição número 6, o centro de colocamento em fichas. O grande hoje, desde o Amazonas. uma equipe grande de Manaus, o João Vitor. Grande jogador, João Vitor. Grande jogador. Bom jogo, irmão. Agora na posição número 7, mais uma prata da casa, Curitiba, Armando Gomes. Ai sim, Armando Gomes, que é nosso fabricante de tropeu. Vamos, Armando, bom jogo pra vocês, irmão. Vamos lá. Agora o oitavo, a oitava posição na mesa, sétimo blocado de fichas, mundialmente conhecido, Turval Vavá. Ai sim, é o cara. É o cara. Sétimo blocado de fichas. Eu, Babas. Eu, Babas. Sétimo blocado de fichas. Sétimo blocado de fichas. E agora, a oitava posição número 9, agora. E em Curitiba também, quinto blocado de fichas, Guilherme, Melo. Sétimo blocado de fichas. Guilherme, grande, grande jogador. Boa sorte aqui, melhor pra vocês, irmão. Vamos lá. Boa sorteio. Boa sorteio. Boa sorteio. Boa sorteio.